E aí, seus loucos! Como que tu tá hoje, hein? Vem aqui no Canales do Nocivo e saiu o Rua 10, que chama Rosas de Aço. Já saiu tem uns dias, eu tô segurando pra vir aqui fazer reação, não ouvir. Óbvio que eu queria vir aqui fazer reação e ouvir com vocês. Temos aí... Gente, é um time que, assim, eu acho bom você estar preparado, entendeu? Já merecia estar com trilhões de visualizações, né? Mas, enfim, esse é o mundo que nós vive. Cris CNJ, Raquel Reis, Nay Lopes, Carol, Carla, Alin e Camila CDD. E... Play! Todo mundo quer certo? Então... Muito baixo? Não, né? Acho que não. Vamos lá. O que que é na produção musical? Eu acho que é o Mortão, né? Eu tô arrepiada e a música nem começou ainda. É só o peso. Eu sou batalhadora, não corro, lutei, consegui tantos espinhos no caminho enquanto eu percorri. Ouvi, desiste de tantos que queriam me ver ruir, que até hoje se perguntam como cheguei até aqui. Eu e o meu filho nos braços sozinha, lembro do gosto das lágrimas sobre cada linha. Fui persistente no corre, não sou só uma neguinha. Sou Cris Negô na zona sul, pra quem pensou que eu não vinha bem forte. Capaz, potente, em meio ao caos, me criei. Dou minha sombra, não caio, pratico tudo que sei. Partilho a paz com as minhas e guerra a quem de lei. Tenta comprar por inveja, nós é mais ruim que vocês. Merdas pro aço igual Mariel e Franco. Só quem é entende a dor e dela o tamanho. Resistimos bem fortes a trancos e barrancos. Pra que o sistema não impeça mais os nossos avanços. A fé e a esperança me trouxeram até aqui, mateu o ódio que existia. Dentro de mim me tornei rosa de aço, resistente a dor toda a fraqueza. Minhas lágrimas lavou. A fé e a esperança me trouxeram até aqui, mateu o ódio que existia. Dentro de mim me tornei rosa de aço, resistente a dor toda a fraqueza. Minhas lágrimas lavou. Entre orações e a rua eu sigo, mais uma vez ressurgindo após o abismo. Mãe de três meninos sem tempo pra choro. Pisando em macho escroto, não aceito desaforo. Eu vim pra resistir as pancadas da vida. Eu de calcinha ainda menina, nas ruas já parecida. Comi o pão com diabo amassou, morando em barraco de lona. Voltei a fúria feminina, dominando a porra toda. Meu coração petrificou, minha mãe me fez mulher. Hoje sou a voz das mina, das manas, das square. Represento a resistência, a força da preta favelada. Fora do padrão, carai. Minha beleza, meu padrão, minha alma. Minha mente virou arma. Cuspindo palavras nos pergaminhos. Incendiando o cenário de dinadica. Abriu caminho, não fique em choque. O nome é forte, marrenta agressiva. Rosa de aço, tamo junto pra guerra mesmo. Nossa senhora, minhas pernas tão arrepiadas. É tudo, cê não tem ideia. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. A brava de todas as bravas, voz em punho. Minha arma, rimas no fundo da alma. Né Lopes, aqui quem vos fala? Da Tiradentes, LSP, sou cria de quebrada. De todas as rosas, o espinho de aço que contra-ataca. Referência de porra nenhuma, cheia de falhas na vida. Mas tem quem se identifica, então respeite a baixa crista. Não vinde, vinde, pois quem não ajunta é quem espalha na pista. Sente o poder que a rua 10 é só voz feminina. O mundo dá volta, se pode parar, mas eu não paro. Um dia eu posso até cair, mas do chão não passo. Eu sei quem ouve esse som, torcendo pro meu fracasso. Não acompanha o ritmo, mesmo eu rimando em cima do compasso. Cês diz que apoia as mulheres, mas tem feitiche por macho. Lambi saco o ano inteiro e lembra delas no mês de março. Se eu dependesse de patrocínio e produtor safado. Eu tava esquecida, por isso meu corre eu mesma faço. E eu não sou mais uma mina, eu sou uma mina a mais. Se quiser pega minha mão e nenhuma fica pra trás. Tentarão me aprisionar como fizerem alcatraz. Se depender da minha carne, passa fome os canibais. Quantas horas na rua, a vida recruta, a mente atua. O corpo reluta, não se situa. O que muda é toda conduta, perpetua. Tua postura pra não cair no caminho da dura. Se autodestrua, a vida censura antes mesmo de tentar. Quem te julga por ser bruta ou obscura e não fraquejar. Sem medo e com fé, em si mesmo e de pé. Sustentando a palavra correta no capa a capa, na falta de ré. Tô desse tempo com dor, sem compaixão, só desamor. Hoje pede perdão pra te livrar do acusador. Quem foi brigar? Quem foi lutar por mim? Sozinho eu descobri o meu valor e sobrevivi. Hoje eu percebi as más ações, não me faz sofrer. Ao contrário, me blindou e me fez crescer. Parei o tempo, resgatei a luz que perdi. Encontra a sua paz, nada pode te impedir. A temporal é minha revolta, pelas mina assassinada. Pela polícia é agredida, em casa silenciada. Marias da Penha é crescente por todo o Brasil. Papelada tá na mira, a pátria aqui não é gentil. Na sala de parto, sem dignidade algemada. Eu sobrevivi, salve pra massa carcerária. Motivos não me faltam, eu boto fogo no patriarcado. Sei bem quem eu sou, mas uma rosa de aço. Não sou mais um corpo perfeito, de mente vazia. Tô aqui, vencendo todo o ódio da gordofobia. Eu sou uma mulher livre, vivendo com ousadia. Foda-se seu preconceito e toda essa covardia. Eu sou mais uma rosa que o craque despedaçou. Florescidos de espinho, porque meu pai me resgatou. Barulho de sirene, feminicídio outra vez. Se a justiça não resolve, eu mesmo faço minhas leis. A fé e a esperança me trouxeram até aqui. Mateu o ódio que existia dentro de mim. Me tornei rosa de aço, resistente à dor toda a fraqueza. Minhas lágrimas lá foram. Nem maquiagem vai esconder a dor da alma ferida. Sujeita a homens e drogas, buscando ser preenchida. Somos rosas de aço da rua, sobreviventes. Na necessidade e disposição, o crime foi conveniente. Desperiente, inexperiente, achei que sabia o que era a liberdade. Me vi escrava do ego, da raiva e da vaidade. Vivendo uma vida vazia na busca constante da felicidade. Foi quando entendi que o vazio que eu sentia, só Deus que podia preencher de verdade. Nascer no bandeira, não cola adesivo. O rap não tem partido. Se nós unir o sistema, esse som nem faria sentido. A favor de quem vai contra tudo aquilo que Deus quer. Foi mulher contra homem, homem contra mulher. Criança na depressão, sem atenção, distúrbio de ansiedade. Desde bebê, no celular viciado. Cresce sem noção do que é certo e da realidade. E pro mundo se torna despreparado. Eu sou mulher do palco, dos negócios e do lar. Ser dona de casa é motivo de se orgulhar. A dor que faz lembrar meu corpo sangrando. E ver que meu filho tá morto, nunca vai apoiar. Movimento pró-aborto aí. Eu não te devo nada, seu discurso não me respeita. Diz que é por mim, mas seu discorda me rejeita. Se o que cês quer é linha de soco, toma, então aproveita. Sou o que sou, a linha MC. Não mudo pra ser aceita, pô. Nossa, que verso. Porra. Nossa. Pelo amor de Deus. Acabou com tudo. Já tenho meu nome fincado na história. Muitas indas, muitas vindas estão na minha trajetória. Hoje vivo mais em casa, mas a rua foi escola. Aprendi a fazer meu corre sem me contentar com esmola. Inimigo deixo na sola, falsidade nem cola. Mercadoria podre nem entra na minha sacola. Foi assim que aprendi a ser rosa de aço. Tô no jogo há muito tempo, sempre cresço a cada passo. Minha família em primeiro lugar, marido e filha. Prioridade máxima dentro da minha planilha. Sem tempo pra me preocupar com o resto. Dá pra ver quem é quem em cada pequeno gesto. Eu tô ligada, não caio na tocaia. Bate boca com o ignorante, nunca foi minha praia. Falta disciplina, que deselegante. Tá na pele de humilde, com alma de arrogante. Intolerante, implicante, pensamento delirante. Palavras recalcadas, acho pouco interessante. É como Sandra de Sá, eu jogo fora do lixo. Pra continuar isenta, sempre fora do buchicho. Convidada da buchido, trago minha pele preta. Controlando o meu tempo, como numa ampuleta. Sou do Rio de Janeiro, criada CDD. O meu nome, tu já sabe, pense antes de dizer. Camila! CDD! Ah, maravilhosa. Refrão, refrão. Será que vai cair no refrão mais uma vez? Acho que não. Porra, bom dia. Essa produção é a cara do mortão, velho. Eu tenho certeza que foi ele. Fico longe de buchicho. Convidada da buchita. Olha lá, mortão, não falei? É a cara dele. E o... Nossa, que esculacho, meu amigo. Nossa, eu tô muito feliz de ter ouvido isso. Sério, eu... Musicalmente falando, eu precisava... Nossa, a câmera tá quase acabou na bateria aí também, né? 10 minutos de música. Mas musicalmente falando, caiu muito bem. Assim, eu precisava muito ouvir uma música desse jeitinho aqui mesmo. E também teve várias coisas que elas falaram. Principalmente o refrão ali que me tocou muito, sabe? Tipo, às vezes a gente tá passando por algum momento que a gente se identifica, né? Com algumas coisas cantadas e tal. A questão, né? Aquelas rosas de aço, elas falaram muito em volta disso. Eu achei muito legal isso. Porque é realmente isso, velho. Rosas de aço. Com toda, né? A sua beleza. E a sua delicadeza. E a sua força. Que é, tipo assim... Não tem palavras que conseguem descrever a força, cara. Na boa, assim, tipo... Simplesmente não tem. Um som muito raiz, né? Tipo assim, o projeto rua é um projeto muito raiz. É pra quem curte mesmo o rap na sua pura essência, tá ligado? A produção musical do Mortão, eu já falei. O Mortão, ele consegue fazer... É um dos melhores produtores do Brasil, pra mim. Ele consegue fazer vários tipos de produções musicais. Mas eu sinto de fora que a produção musical que ele mais, tipo assim, descabela mesmo é essas produções clássicas, sabe? E aqui não fez diferente. Mixagem e masterização impecável também. A produção musical é muito clássica. É muito raiz. É muito forte. É muito, tipo, rapão mesmo, sabe? Até o flow delas. Não sei se você consegue perceber, gente. É diferente. Escuta os raps das antigas. É diferente. Literalmente, escuta que você vai entender, sabe? Mas escuta uma música. Escuta de várias. Você vai ver que a estética das músicas eram diferentes. Em todos os aspectos. Em videoclipe. Em produção musical. Em flow. Em tudo, entendeu? É de lib, essa coisa. Era tudo diferente, tá ligado? Tipo assim, era letra. Dez páginas de letra numa música que não repetia uma frase. Era letra, 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 letra. O flow é, tipo, não é quadrado, mas é um flow muito diferente do que a gente escuta hoje em dia. E não tô falando mal, tá? Cada um tem a sua beleza. A música vai mudando. A música vai evoluindo, ficando diferente. E cada um tem a sua importância e a sua beleza. O que eu tô falando aqui é bem diferente. A estética musical aí, né? É muito interessante de ver os dois lados, sabe? E isso daqui é muito... E é muito, muito legal isso daqui. Por quê? Porque isso daqui faz exatamente, tanto em videoclipe, produção musical, a maneira... A lírica da coisa mesmo, sabe? Liricamente falando, o flow me remete muito ao rap das antigas, entendeu? Me remete 100% ao rap das antigas. Só que no mundo de hoje. E isso é muito foda. E é muito foda de ver, não só pelo fator, né? De, tipo, eu ser uma amante mesmo do rap raiz, tá ligado? Tipo assim, minhas referências. Número dois, porque tá sendo feito hoje em dia. Onde é uma coisa que muito pouca gente tá fazendo, entendeu? Muito pouca gente tá fazendo. O que dá certo, o que vende é outra coisa. Então, tipo assim, você querer trazer essa proposta, você fazer isso, é quase que você lutar contra a maré, tá ligado? Só mulheres maravilhosas. Eu não vou nem separar qual verso eu mais gostei, porque todos os versos tiveram a sua importância, entendeu? Elas colocaram a sua sinceridade, a sua dor, a sua verdade, a sua luta no seu verso. Então, eu não acho justo. Eu não sou ninguém pra ficar aqui separando qual que é melhor, qual que é pior e não sei o quê. Mas eu acho que o peso dessa música, só na maneira que elas cantam, já te diz tudo, sabe? Te diz e te passa toda a verdade, toda a dor e toda a luta dessas mulheres e de nós mulheres. Eu me sinto muito feliz e muito representada por ver isso daqui. Eu só posso dar parabéns. O videoclipe também é poucas ideias, é o que tem que ser focado nelas aí. Muito massa, cara. Muito, muito massa. Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Me segue no Instagram, agridoça.jline.indy. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!